Exclusivo, detalhes inéditos da caçada ao traficante que embora pouco conhecido, a polícia brasileira considera um dos maiores do mundo. Ele era chamado de embaixador, ou jamais usar a violência. O traficante mudou o cabelo, o rosto e usava nome falso. Vivia disfarçado de empresário rural, enquanto distribuía toneladas de drogas. Quem vê as imagens exclusivas destas câmeras de segurança, imagina que a caminhonete de luxo que entra no estacionamento pertence a um empresário bem sucedido. Mas o homem que dá a volta no carro, num dos shoppings mais caros de São Paulo, é um dos mais procurados do continente. Com o filho de três anos no colo, ele segue para o elevador, junto com a esposa e a babá do menino. Dentro do elevador, olha para a câmera de segurança. Essa foi uma das imagens que permitiu identificar o maior traficante da América do Sul. Luiz Carlos da Rocha ficou conhecido como Cabeça Branca por causa da cor dos cabelos, como mostra essa foto de 15 anos atrás. O nome dele estava na lista da Interpol. E o traficante era o procurado número um da Polícia Federal. Nos últimos 30 anos, a PF fez uma verdadeira caçada ao traficante. Durante todo esse tempo, Cabeça Branca conseguiu despistar os investigadores. Usava estratégias sofisticadas para conseguir desaparecer do radar das investigações. Vivia com documentos falsos e subornava agentes públicos. E o mais impressionante, fez várias plásticas para não ser reconhecido. Há alguns meses, ele mudou para uma casa de alto padrão em Sorriso, cidade de 80 mil habitantes que fica ao norte do Mato Grosso e é conhecida como a capital do agronegócio. A busca da polícia terminou nesta padaria, no centro da cidade. Cabeça Branca, agora com um visual bem diferente, cabelos escuros e barba, entra tranquilamente para comprar pães. Está de chinelos, bermuda e camiseta. Repare que quem toma café do lado de fora, percebe a chegada dos agentes e sai correndo. Os policiais estão à paisana, mas com armas em punho. Cabeça Branca é surpreendido dentro da padaria e rendido no chão. A gente precisa de um documento para andar. É o documento que vai derrubar. Em um vídeo conseguido com exclusividade pelo Domingo Espetacular, ele aparece dentro da viatura, demonstra tranquilidade e faz uma revelação. Segundo o traficante, a esposa nunca soube dos negócios ilegais, nem da verdadeira identidade dele. Sua esposa não sabe quem é o senhor? Não sabe. Palavra não sabe. Palavra de onde? Ele é muito discreto e para a esposa atual, por exemplo, ela não tinha conhecimento de que se tratava de Luiz Carlos da Rocha. Ela o conhecia pelo nome de Vitor. E assim o conhecia pelo nome e também pela profissão como pecuarista. Em São Paulo, Cabeça Branca era conhecido como Luiz Henrique Guimarães. No Mato Grosso, Vitor Luiz de Moraes. Na conversa com os policiais, ele brinca com as várias identidades. Ainda em clima de brincadeira, ele diz que nunca fez cirurgias plásticas. Luiz não assume, mas a transformação aconteceu de verdade. Primeiro, os cabelos brancos ganharam uma tinta escura. E a polícia confirma que ele fez, sim, intervenção cirúrgica para abrir os olhos e mudar a fisionomia. E adotou uma barba. Após o monitoramento telefônico, nós começamos a identificar encontros do Luiz, com o nome de Vitor, em shopping centers. E através dessas imagens, nós chegamos a identificar o Luiz Carlos da Rocha em alguns encontros. A mega-operação da Polícia Federal só aconteceu depois que peritos especializados confirmaram a identidade de Cabeça Branca. Nós recebemos três imagens, né? Para os peritos, não há dúvidas. A gente consegue observar, por exemplo, convergências em alguns pontos, como pintas, rugas, que estão presentes nas duas faces. A distância dos olhos, que foi usada como referência, obviamente, ela acaba se mantendo, mas a partir dela você tem a identificação da convergência de outras estruturas da face, como nariz, boca, orelha, linha de implantação do cabelo. Tudo isso é observado na execução do exame. Além da prisão do traficante em Sorriso, a polícia agiu em outros lugares. Nesta casa de três andares, que pertence a ele, em Osasco, na Grande São Paulo, foram encontrados mais de dois milhões de dólares, o equivalente a seis milhões e meio de reais, guardados em malas. Também foram apreendidas uma arma, relógios caros, joias, uma moto e um carro de luxo. Durante a operação, a polícia encontrou ainda uma tonelada e meia de cocaína. Desse total, 800 quilos estavam num caminhão, interceptado na região de Rondonópolis, Mato Grosso. Cães farejadores ajudaram a localizar o fundo falso. Os desenhos na droga chamam a atenção. Os blocos com imagem de cavalo são da droga pura. As imagens de tulipa contêm uma pasta base de cocaína. E os pacotes com sobrenome italiano eram destinados à Itália. As investigações revelam que o chefe do tráfico movimentava muito mais droga que outros criminosos famosos, como o Fernandinho Beiramar e o colombiano Juan Carlos Abadia. Ele vendia até cinco toneladas de cocaína por mês. Para movimentar tanta droga longe dos olhos das autoridades, Cabeça Branca montou um negócio internacional. Ele era um dos maiores distribuidores de cocaína do planeta. E o que chamava a atenção da Polícia Federal é que Cabeça Branca tinha um perfil diferente da maioria dos traficantes. Ele era um homem de negócios. Comandava uma rede quase empresarial de venda de drogas. Fornecia para as maiores facções criminosas do mundo. Por isso, ganhou o apelido de Embaixador do Tráfico. Ele sempre utilizou da diplomacia, da conversa. Então, isso o fez ter longevidade no tráfico de drogas. Justamente pelo fato dele não usar da violência para fazer os seus contatos e ter bons relacionamentos, vamos dizer, com os demais criminosos. Em depoimento, o traficante confessou que trazia a droga da Bolívia. A cocaína entrava no país através de pequenos aviões que pousavam em fazendas no Mato Grosso. Em seguida, era carregada em caminhões e viajava quase 2 mil quilômetros por estradas até depósitos em três cidades de São Paulo, Araraquara, Cotia e Embu das Artes. Depois, era colocada em caminhões menores e seguia até o Porto de Santos, onde era exportada para a Europa e Estados Unidos. Os depósitos em Araraquara e Cotia, em São Paulo, usados pela quadrilha, eram verdadeiras centrais logísticas de distribuição da droga. A justiça sequestrou os bens de cabeça branca, avaliados em mais de 10 milhões de reais. Entre eles, uma casa neste condomínio de luxo, em Londrina, onde vivia uma irmã dele. E também prendeu o braço direito, o Wilson Roncarat, que vivia nesse prédio de alto padrão, também em Londrina. A prisão do traficante repercutiu nos Estados Unidos, Inglaterra, França e Espanha. A Polícia Federal trabalha em conjunto com os agentes internacionais para que seja possível identificar outros grandes distribuidores, como Cabeça Branca. O embaixador do tráfico foi levado para prestar depoimento em Curitiba. Ele já havia sido condenado a 50 anos de prisão, mas não chegou a ficar um dia sequer na cadeia. Agora, deve cumprir a pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto